Por que eu amo tanto a Annie do League of Legends? E eu te pergunto, não tem como não amar essa garota? Olha Tibbers, é nosso! Não, meus amigos, a Annie não tem poderes de fogo, todo mundo fala Ai, mas a menina não usa fogo. Não, ela não tem. O que a menina tem é um fudendo demônio do fogo, chamado Tybock. O Tybock, eu não sei, é alguma coisa de Ty aí. Ah, mas ela joga o sim, tá pegando. Claro, meu filho, o Tybock entra nesse osso, que é o Tibbers. Que, por sinal, é o melhor amigo dela. Aí, sabe como ela conseguiu esse demônio? Bom, a LeBlanc, ela conseguiu matar o Morse de Kaiser e pegar esses dois demônios. Que era um demônio lá que tá no Swain. E o outro, ela colocou na mãe da Annie. A mãe da Annie fugiu pras florestas, achou um cara, teve um romancezinho e teve a Annie. Se eu não me engano, o nome da mãe da Annie é Moline. Ou algo assim do tipo. Alguém me corrija aqui, por favor. Só que a Moline, que é a mãe da Annie, ela não conseguiu manifestar esse demônio do fogo. O que aconteceu? Passou pra Annie e ela conseguiu manifestar esse demônio. Tanto que a história fala que quando esse demônio entra no hospedeiro que tá lá, ele vai consumindo aquele hospedeiro. E ele não consegue consumir a Annie. E tão foda que ela é. Tanto que o demônio olha pra ela e fala, Minha, essa garota aqui é foda. Aí, tem outras coisas que eu gosto muito da Annie. A Minnie estuda na escola da Rosa Negra, onde tem jovens dotados com poderes, digamos assim, que são tipo o Instituto Xavier, algo do tipo assim. Tem uns amiguinhos que também conseguem fazer coisas assim, sobrenaturais, digamos. Annie, quem é o seu melhor amigo? O Tibbers. Oi, você também é nova? Eu sou a Annie. Você é especial. Né, Annie? É o seu caifero. Cai. É caitero, Annie. Oi, Tibbers. E fora isso, sabe de quem é a minha amiga? Só pensa aí, imagina de quem é a Annie amiga. Do Jim. Olha só que aleatório. Cara, Zed, Shen, Yasuo. Todo mundo de Onya tava com medo do Jim. Tava tendo trás de... Cara, tem tantas histórias de todo mundo atrás desse Jim. E ninguém conseguia pegar ele. E adivinha de quem ele é amigo? Sim, da Annie. Olha que coisa mais... Tá entendendo? Cês tão me entendendo? Que olho estranho você tem, seu Jim? É para mirar melhor, querida. E aí, outra coisa. A mina também já bateu de frente com o demônio primordial do medo, Fiddlestick. Annie, me ajuda. Annie. Annie. Não solte. Que nem tudo é só coisa boa. Mano, o cara fez a mina reviver o pior pesadelo dela. Que foi quando a Daisy foi de base. Cara, isso é uma coisa triste da vida da Annie. Mas enfim. As minas tão lá brincando no lago de boa. E a Daisy escorrega. A mina pega o ursinho dela pra segurar e diz. Ah, não solta. O que que acontece? Justamente na hora que a mina tava segurando o ursinho, a Annie consegue manifestar o seu demônio. Tá aí, boxe. O que que acontece? A Daisy solta e vai de base. A Annie vai lá, fala pra madrasta e pro pai que a Daisy foi de base. A madrasta, ela tem um surto psicótico. Aí a Annie fica putaça. E o que que acontece? Ela se manifesta com o tie box. E o que que acontece? Sim. Fogo. E é isso. Por isso que eu amo a Annie, gente. A Annie pra mim, lore. Em questão de design, eu gosto muito da Annie. Mas e vocês? Quem é que vocês gostam de League of Legends? Fala aí. Comenta aqui embaixo.